Música Ministério Público Estadual entra com a ação para exigir que a Câmara de Vereadores de Plácido de Castro, município do interior, realize concurso público. Apenas três servidores da casa são concursados e há décadas não acontece concurso público para contratação de funcionários. A Câmara de Vereadores de Plácido de Castro vive um dilema. O Ministério Público entrou com a ação civil pública exigindo que o Legislativo faça concurso para contratar os servidores da casa. Dos mais de 20 funcionários que hoje trabalham na Câmara, apenas três são efetivos. Há 26 anos o Legislativo não faz um concurso público. Todas as vezes que muda uma legislatura, muda-se todo o quadro de funcionários. Cada presidente de mesa diretora que entra, geralmente chama os amigos ou apadrinhados políticos. A princípio parece que para conseguir um emprego em determinado local, você tem que ter um padrinho político. E não é isso que a Constituição determina. Determina sim que seja realizado a princípio e como regra o concurso público. A presidente da mesa diretora, vereadora Meire Santana, informou que é praticamente impossível a Câmara fazer um concurso público. A casa não tem dinheiro. Hoje sai mais barato ter os cargos comissionados. Por causa da distância com Rio Branco, é difícil até contratar empresas para terceirizar alguns serviços. Do quadro efetivo, nós só temos três funcionários. O resto todos são cargos comissionados. E por sinal, nós ainda nem nomeamos. Estamos passando por esse processo, temos processos inclusive sendo tramitados e estamos aguardando a juíza despachar. Ainda não houve uma sentença da Justiça. Mas a Câmara pode ser condenada a pagar multa, se não montar um quadro próprio de funcionários. O que vai deixar o Legislativo com os cofres mais vazios ainda. O pedido do Ministério Público pode demorar mais tempo do que se imagina. A mesa diretora da Câmara de Plácio de Castro alega que não tem dinheiro para fazer o concurso público. Há cinco meses que eles brigam na Justiça para ver quem fica na presidência. A estrutura da casa é precária. Esses aqui são os bancos onde as pessoas vêm para assistir às sessões. Aquilo ali de trás não dá nem para ser usado, porque está quebrado. A vereadora prometeu fazer um levantamento de custos para saber quanto vai ficar o gasto para a realização do concurso.